Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como instalar o MySQL. Eu demorei para postar essa videoaula que eu estava tendo um problema, ok? Existe um bug que se você já tiver uma versão do MySQL antiga, você desinstalou ela, baixou o instalador mais moderno, o instalador não inicia. Então você tem que ir lá, mesmo que você tenha desinstalado, e limpar manualmente todos os arquivos que o MySQL deixou. Aí o instalador vai iniciar normalmente. Se não instalador, ele não inicia, ele simplesmente clica, ele não abre. Então se porventura o instalador seu não estiver abrindo, já sabe que tem que limpar todos os resíduos da instalação anterior, ok? Tá, antes de iniciar essa videoaula, eu pedi para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu comentário. Essa videoaula, ela é patrocinada pelo Edmar, que já é um parceiro nosso do grupo faz tempo aí, do nosso canal. Obrigado Edmar por mais esse patrocínio. E você que está assistindo, se quiser tornar-se um patrocinador, ajudando o canal, ajudando essa playlist de Spring, é só entrar em contato comigo, beleza? Beleza? Tá, videoaula passada, eu baixei o instalador. Eu até estou com os dois aqui, ó. Eu estou com o Web, que dá em torno de 20 MB, e estou com o completo, que dá em torno de 400 MB, tá? Eu estava até testando por causa desse erro que eu comentei no começo da aula, tá? O Web, ele é menor, só que aí ele vai fazer o download em tempo real. Então você precisa estar com a internet conectada para conseguir fazer a instalação, ok? Porque daí você vai selecionar os módulos. Eu vou usar o instalador completo aqui, o de 400 MB. Então eu vou dar um clique duplo nele aqui. Ele vai estar iniciando aqui para a gente. Após vocês clicarem duas vezes no instalador, ele vai pedir permissões, dependendo do seu sistema operacional. É só você autorizar as permissões. E ele vai abrir essa tela aqui para você. Essa tela, ele fala quais são as coisas que ele vai instalar. Então você pode instalar a versão do desenvolvedor, somente o servidor, somente o cliente, full, completa e customizada. Eu, particularmente, não gosto das versões que ele fornece as quatro primeiras, ok? Porque a versão do desenvolvedor, ele instala coisas que eu não vou precisar. Só o servidor, eu não vou ter o cliente gráfico. Só o cliente vai faltar o servidor. O completo, pior ainda, ele instala tudo, um monte de coisa que você não vai usar. Eu recomendo você instalar a customizada, a custom, ok? Então eu vou escolher a opção custom e vou pressionar next, ok? Aqui, ele vai te abrir as opções das coisas que ele vai instalar. Então, por exemplo, aqui eu vou abrir a opção MySQL Server, MySQL Server, MySQL Server 8. E está aqui, ó, MySQL Server 8019x64. Eu vou pressionar essa setinha aqui, verde, para a direita, para jogar ele para instalar. Então, o que está aqui na direita é o que vai ser instalado, tá? Que mais? Eu vou entrar em Application. Em Application, eu vou abrir o MySQL Workbank. Aí tem o MySQL Workbank 8. E eu vou escolher o MySQL Workbank 8.019x64. Vou mandar ele também para a direita. Tá. O restante, pessoal, vou ser bem sincero. É opcional você estar instalando, ok? O resto, só se você sentir necessidade mesmo de instalação. Alguns, por exemplo, gostam de instalar documentação, ok? Mas a documentação tem online. Então, se você tiver internet e não for problema para você, acaba não tendo uso. Os conectores, muita gente também instala. Mas como a gente vai usar a Maven, e o Maven já baixa o conector para a gente da nuvem, então também não precisa instalar os conectores. Então, o mínimo que eu preciso é o servidor e o Workbank, que vai ser o nosso cliente. Eu vou dar Next. Aqui ele fala que os dois estão preparados para instalar. É só dar Execute, ok? Tá. É raro dar problema nesse processo da instalação, tá, pessoal? Geralmente, quando dá problema, é porque você já tem uma versão antiga. E aí, geralmente, pode conflitar. Então, o Workbank, ele instalou, ok? Instalou, desculpa, o servidor. E agora ele está instalando o Workbank. Ah, alguém pode se perguntar, Sérgio, posso usar outro cliente gráfico? Pode. Existe o Hide, por exemplo, que é um ótimo cliente gráfico também. E eu uso bastante ele no dia a dia. É questão de utilizar ele, ok? Agora eu vou pressionar o botão Next, ok? Eles foram instalados. Tá. Agora seria iniciar o processo de configuração. Mas isso daí vai ser assunto para uma próxima aula, ok? Beleza, pessoal? Estamos com o MyScan instalado. Nos vemos na próxima aula. Abraços. Até mais.